Nós estávamos falando da questão do mercado de trabalho trans. É difícil, a gente estava falando sobre isso, né? É difícil se inserir? Para você foi difícil, Ariadne? É bem difícil, inclusive depois do Big Brother, que a situação ficou um pouco difícil, eu fui procurar emprego como cabeleireira, né, que eu era já maquiadora, e as pessoas falavam, mas você é famosa, você não pode trabalhar. Eu, como assim não posso trabalhar? Então, foi bem difícil e até... E antes? Bom, antes também, antes da transição, foi muito difícil, muito mesmo, a ponto de eu chegar a quase passar fome, porque não tinha oportunidade. Mas você estudou na época? Na época, assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, eu fazia aquele jovem aprendiz, estudava de noite e trabalhava de dia, e aí na maior idade eu não fui contratada, e aí expulsa de casa, sem nada, também caí no mundo da prostituição, me prostituí na rua, fui para a Itália, e não foi muito fácil, não, foi bem difícil. Eu me lembro que a gente fez uma matéria com você, não sei se você se recorda, você ia procurar trabalho e as pessoas nem olhavam o seu currículo, né? Nem olhavam, quando elas viam o nome masculino, que acho que a gente colocou no currículo, elas já pegavam assim, não, não, não tem vaga, não, já foi preenchida, e era bem isso. Que loucura, né? Horrível. Parece que trans só pode ser cabeleireiro, maquiador, DJ, tem umas coisas que eu esperava. E aí com sorte, né, porque as pessoas, como eu falei antes, as pessoas querem o tempo todo, é a marginalidade, porque as pessoas, elas não querem ver a trans bem, elas querem ver a trans marginalizada, se prostituindo, usando droga, para elas poderem fazer mal. É, para poder falar mal, né? É onde é esperado. É desse jeito. Você também teve problema no mercado de trabalho ou não? Eu não tive nenhum problema, por ser muito privilegiado, então eu já tinha uma carreira, já tinha estudo acadêmico também. Você faz o quê? E fiz, hoje eu sou closer, eu fecho contratos na empresa que eu trabalho, mas eu já tinha estudo acadêmico e tal, e eu fiz a transição já com toda essa estrutura já bem sólida, né? Mas uma das coisas que sempre me perguntam é, a primeira barreira de uma pessoa trans no mercado de trabalho começa no currículo. No nome. Qual é o nome que essa pessoa vai colocar no seu currículo? E eu sempre falo, coloque o seu nome. O seu nome é a maneira como você quer ser chamado. Então, se hoje você ainda não fez a retificação do seu nome, não tem problema, coloque o seu nome social, vá na entrevista, seja tratado da maneira como você quer permanecer sendo tratado. Tá, mas e o documento? Em algum momento, se você... É um detalhe muito importante. Se você passa por todo o processo de seleção, com aquele nome, com aquela tratativa, e no momento da entrega dos documentos, a empresa dá um passo para trás, aí a gente consegue configurar a transfobia.